Olá gente, sou o Bob, o bolinha de pelo, fala aí Bob pras pessoas que você é o neném, fala que você é o neném cabeludo, o bolinha de pelo, ô meu Deus tá com sono, ó o Bob aí gente ó, o neném mais lindo do mundo, não ele é um dos mais lindos, tem muitos cachorros lindos por aí, se você tiver um cachorrinho, seu cachorrinho é fofinho, lindo e tudo de bom, aqui ó o Bobinho, fala aí Bob, a comida do Bob tá ali, papai deu banho, lavou os paninhos, do filho, é meu filho, é meu neném, o Bob tá aqui o Bob, o Max tá ali ó, o Max tá deitado ali de boa, tudo limpinho, aí ó, papai deu banho, o Bob tá aqui, é o cabeludo, gente vou encerrar o vídeo porque o Bob tá com sono, entendeu, e tem que respeitar o sono né, seja de ser humano ou de animais, ó vou encerrar o vídeo filmando o rostinho dele ó, ele tá com sono o Bob, né Bob? Fala aí Bob, quero dormir papai, tchau gente, fica todos com Deus, até mais, fala aí Bob, pras pessoas, aqui Bob ó